Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 10,1, 7 Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e infemidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos, primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Itadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze, com as seguintes recomendações, não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.